Música Agora com o poema de minha autoria Com música da irmã Machado, Pato Supremo Música Sorri para mim na noite, meu amor A lua é nossa eterna companheira Percou mãos abertas sem ter dor Não quero ser mais nada que não queiras Percou mãos abertas sem ter dor Não quero ser mais nada que não queiras Deixaste o meu corpo e os meus anjos Resgataste em mim tal ansiedade De querer os teus braços e os teus beijos Deixa-me, amor, viver esta tarde De querer os teus braços e os teus beijos Deixa-me, amor, viver esta tarde Se tu vir para mim na noite, meu amor Se nem te guarda as palavras que inventas De querer os teus beijos Quer o amor ser tua eternamente No quarto em sempre nos amais Deixa-me ser tua eternamente No quarto em sempre nos amais 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 Obrigado.